Acontece desde as 9 horas da manhã de hoje no fórum de Nossa Senhora do Socorro o julgamento de André Andrade dos Santos, mais conhecido como André Bomba. Ele é acusado de matar a companheira Vanessa Almeida Sobral e os filhos dela, Tiago, de 15 anos, e Oswaldo Pereira dos Santos Júnior, de 9 anos. André Bomba ainda tentou estuprar uma adolescente de apenas 13 anos. Quem acompanha toda a movimentação é a repórter Candice Matos. Candice, vem aqui por favor. Boa tarde para você. Há uma previsão de encerramento desse julgamento? Boa tarde, Diego. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Ah, sim. Eu conversei com o juiz Marcel Maia Montalvão e ele garantiu que ainda hoje esse julgamento vai ser encerrado e vai haver uma definição se o André Bomba é culpado ou ele é inocente dessa chacina que foi registrada amplamente por toda a imprensa no dia 1º de fevereiro de 2014. Eu confesso para vocês que está sendo realmente um julgamento muito tenso, de muita emoção. Eu estou aqui ao lado dos familiares, das vítimas, a Vanessa e os dois filhos dela, aqui o tio, o Edivando e a irmã, Ana Paula. E eles podem contar melhor sobre essa sensação de quem está assistindo aqui todo esse sofrimento. O senhor ainda não acredita. O que motivou ele a chegar a esse ponto? Bom, ele não tem motivo nenhum para fazer isso. Não tem motivo nenhum. É que nem eu disse antes, isso foi traumatizado, ele fez caso pensado, porque não houve briga, não houve discussão, não houve nada. Entendeu? Se ele tinha algum problema com ela, se resolvesse com ela, não ter a vida dos meninos. Entendeu? Até porque a gente não sabia que eles brigavam. A gente sabia que tinha uma vida normal, uma vida boa. Então, eu não sei o que levou ele a fazer isso. Ele disse que foi as drogas, né? Para você aí de casa entender, durante o julgamento, foi contado um pouco da história da dona Ana Paula, que é a irmã, pode, infelizmente, relembrar mais uma vez, mas para que as pessoas entendam, como foi que tudo aconteceu? Estavam dormindo, né? É uma coisa que a gente não explica, né? Todo mundo dormindo sem esperar, então é muita maldade, né? Você tenta saber, tenta, mas você não consegue. Então, fica aí, né? Maldade, muita perversidade, tudo de caso pensado, certo? Agora ele disse, ah, porque eu não lembro, eu não vi, eu não sei. Agora ele esqueceu, mas na hora ele lembrou muito bem da perversidade, da maldade. Olha, o julgamento, ele está acontecendo nesse momento. Eu vou aqui abrir um pouquinho a porta e, rapidamente, o nosso repórter cinematográfico, Hudson Vicente, vai mostrar o réu. Ele que está ali, ele se defendeu, dizendo que estava sob efeito de álcool e drogas, cocaína. Disse que não se lembra de nenhum dos assassinatos. Ele está pedindo, inclusive, desculpa às pessoas presentes, mas a família e os depoimentos indicam uma perversidade muito grande. A gente fica até sem acreditar. A gente relembra, no julgamento também houve a exibição de uma reportagem de um programa da TV Atalaia, o Tolerância Zero, trazendo todos os detalhes sobre o dia desse crime tão bárbaro, dessa chacina que chocou o Estado. E o que é que vocês querem nesse julgamento? Que a justiça seja feita, que ele pague pelo crime que ele fez, que os juros sejam conscientes que elas são mulheres de bem, são mães, então isso vai tocar nelas. Então, elas vão decidir o destino dele e que a justiça dê a pena que for preciso. Queria agradecer a participação de vocês. E o juiz Marcel Maia Montalvão indicou que, nesse processo, ele responde por cinco crimes contra quatro vítimas, três homicídios, um estupro e uma indução a uma menor ao uso de drogas. E, se condenado, a pena para André Bomba deve variar entre 50 e 70 anos. Diego, segue com você aí no estúdio. Candice, muitíssimo obrigado pelas suas informações. Eu já recebo aqui no estúdio do Balanço Geral, o Coronel Yunis, que, inclusive, três anos atrás, na prisão do André Bomba, o senhor esteve presente. Seja bem-vindo mais uma vez ao Balanço Geral. Então, a família espera, claro, por justiça. Mas o que mostrar ainda mais deste caso, já que o acusado está sendo julgado? Primeiro, Diego, a gente observa que, após o transcurso desse período de tempo, três anos para que ocorresse o julgamento. E o que a gente observa é que, se condenado for, poderá pegar uma pena que varia entre 50 a 70 anos. Entretanto, é bom ressaltar que ninguém cumpre uma pena superior a 30 anos no país. Então, independente do número de anos que ele possa ser condenado, a pena ficará restrita para 30 anos de cumprimento. Entretanto, a legislação abre várias lacunas e permite de que, bem antes desses 30 anos, ele possa estar nas ruas, infelizmente. E aí, quem sofre é a família. Então, por isso que a gente sempre comenta da importância de, se precisar, mudar a legislação. Um crime bárbaro, cruel, em que pessoas indefesas sofreram de forma violenta e perderam a sua vida. E dizer, neste momento, que ele vai para o julgamento, o que resta a ele é dizer que não lembra de nada. Mas a crueldade foi grande, graças, na época, ao trabalho das equipes do Getam, que fizeram um trabalho de inteligência e conseguiram lograr êxito na prisão deste crime bárbaro ocorrido em nosso estado.